Atenção! Este evento foi uma realização do QG Barbearia e seus apoiadores. Natan Tatuador, Vips Designers Joias, Euroimports, Redes da Pris, Lentes Cris de Serviço X, Patalha do Atlântica e Canal do Dimas. Todos com excelente atendimento, confiança e qualidade nos serviços oferecidos. Quer saber mais? Confira na descrição. Rola no QG! Vai da merda! Vai da merda! O quê? Vai da merda! 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 Parou aí, pa! Parou aí, pa! Deu aí, pa! Rapalo, começa! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão, pô! Levanta a mão, que o pitch vai virar, tá ligado? Vai da merda! Vai da merda! O pitch vai Jr pra passar é vai, pra passar é vai! Só tem duas opções. Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções e com quem você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vão, 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 vão É vai matar ou vai morrer Qual que opção cê vai decidir Cê só vai me matar se for morrer de rir Esse que é o assunto e o conjunto Vai ver que bota na geladeira cê vai virar presunto Eu ganhei duas vezes desse cara frustrado Mas essas fitas aqui nem vou botar legado Sabe por que você é o arrombado? Ganhei duas, a terceira hat-trick é dentro do seu estado Demorou, demorou, demorou Aê, 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 satisfação geral Aê, 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 satisfação, mano Aê, aê, esses pavulhos te matar Eu não deixo pra depois Pois é que a ideologia não prefiro nenhum dos dois Sabe por que essa é minha meta? Cê tenta me matar Deus tá do meu lado de moletom e a parreta Reta pra me atingir com suas fraudes Cê fala muita coisa, isso é um decraude Eu pedi em SP, seu vacilão Ganhei as folhinhas lá, agora é minha redenção Entendi, Deus é seu amigo Agora eu vou fazer um freestyle e eu já me intrigo Deus é o melhor amigo dele Isso deu pra perceber Ganha gritos citando ele Ele escreve a decorada pra você Ah, espécie de esbagulho de decorada Quando abrir sua boca, você só tem piada Porque eu te explico aqui no grau Isso não é decorada Toma poesia doce marginal Não é poesia marginal agora na levada Sou marginal aqui porque eu vivo pelas beiradas Eu faço piada Demorou, esse é seu fim Sou chiconígio fazendo piada Eu faço história assim Ele fala muita merda Tenta entender É nessa daqui Que esse cara vai se arrepender Cê quer falar de marginal Pode crer Eu faço rota em SP Cê morre na margem do Tietê No morro do Tietê No morro do Tietê O seu papo de MC Não deu pra entender Sabe por que cê é um cara frustrado Pode encarar a essência de chorão Que eu sou um marginal alado Esquece essa de chorão velório É no seu velório que eu vou fazer meu escritório E seu pulpo, seu idiota Comemorando minha vitória Não é esse, virou chacota É isso, família, gratidão E quem presta atenção Vamos à votação E aquele grito mais alto Pra quem você acha que levou esse round Quem terminou foi CH Minha direita Que achou CH Primeiro round Pai barulho Diferentemente que achou Que deu uma paula Minha esquerda Primeiro round Pai barulho É isso, muito obrigado Computado Jurado 1, 2, 3 CH 1 a 0 Primeiro round Família E aí tudo que vai Volta É isso aí, rapaz Levanta a mão geral Que não tem caô Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Aquele grito que é voltão Somos monstros S.A. Vovida vibe Tá ligado? Então levanta a mão Pra recarregar a gente É isso, mano Não tem caô Não tem caô Grita aí atrás Levanta a mão Levanta a mão comigo No qualquer roço Mal que meu É o do mundo É o do QG, é o SSP E a plateia que é o quê? Sangue! É o do QG, é o SSP E a plateia que é o quê? Sangue! Neste Vovida Vovida Satisfação, né? Esquece esse bagulho O SSP Cê corre em perigo Cê acaba de mostrar Que não poste do atleto É nessa que você tá perdido Aqui é o mar de monstro Saga inspirado Vai virar meu petisco Vai tomar forrada Cê não tá preparado Conhecimento eu sei Que aqui é marzenado Sabe por que eu sou um veneno? Eu vou te empanjar O meu conhecimento só usa 1% É petisco, demorou, cê não se esqueça De petisco você é camarão Que vai sair sem sua cabeça Assim que funciona cê não vai entender Que seu corpo no chão Aqui eu vou estender És um chorão do Charlie Brown, aqui eu não sou um mangão Contro a polo que é seu lugar ao sol Não entendeu que agora eu não tô de noite Por isso não fiz aquele seu nome no Death Note Cala a boca, cê não faz por onde Eu vou te chutar pra lua Você é a polo, sou a polo onde Cê é o burro, cê não é que cê entende referência Cê é burro, sou a polo que tem demência Já ouviram o Jovem Dex e como o meu foi flutua Eu sou o Apolo, porra, eu fui parar na lua Aê, namorou, agora eu já engato Por isso no freestyle eu vou citar todos os patos Cala a boca, eu te ganho facinho Aqui não é Jovem Dex É TK e nem assim, idiota Te falo, meu camarada É rap nacional, mas a preferência é o capixá Eu entendi o Jovem Dex sem limite CH passando mais uma marcha Só pra tropelar o put Aê, a gente começa em casa, tá muito Por isso mesmo nas ideias Com você sempre é truco Aê, nessa que cê tá perdido Você tá perdido nessa Cê corre perigo Você é muito burro E perdão no conflito Eu sou um bem desgovernado Pro seu ajá cê tá mutido Eu entendi essa rima, talento e esbanjo Porque no palco eu sou jovem Dexter Piste o oitavo anjo Aê, cê não entendeu, vai se fuder Mente na cela Por isso que é 500 de nove e Terceiro, terceiro Oi? Terceiro Quê? Terceiro Quem que é terceiro round e faz barulho? Júnelas, dois, três Tô gritando Um, dois Votes para o apólogo Mais terceiro Terceiro round na casa Para o imposto, dois Solta aquele beat nervoso DJ Ei, família, se perder a vibe, levanta a mão antes de soltar o beat Só levanta, só levanta Você vem pra batalha e não passa a vibe, tá ligado? Você não passa a vibe na batalha é a mesma coisa que você está de no gritar quando volta Levanta a mão, levanta, levanta, levanta Não é vergonha levantar a mão não É geral, família, sem maldade, isso daqui é lindo Isso daqui é lindo de verdade E aí E não botar a mão pra cima, tá com o dedo no putico Não botar a mão pra cima, tá com o dedo no putico Não botar a mão pra cima, tá com o dedo no putico No putico, no dutico Bota a mão pra cima, que quem é bonito Tá vivo e o quê? Sonho Tá vivo e o quê? Sonho Vô 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 Aí, família Parado, vô Vô Aí, aí Aí, aí Hoje tem o Jovem Dex Hoje eu tô flex Sabe, meu mano, que eu te bato aqui nesse instrumental Só que hoje eu passo mais uma marcha fulebe Porque o meu rap é lá do facção central Cê não vai entender São cupo, eu já vou te entender Na rima cê não investe Só que com aqui a essência de Lampião Roleta, a macabra da peste Mano, calma que agora eu vou fazendo o verso Cê tá ligado que agora eu nunca tô disperso Por isso mesmo que eu já vou te batendo E com as punchlines para em outro universo Uh Cala sua boca, irmão Eu pego que esse mundo aqui é cruel Cê fala que é Lampião Só que mano é Maria Bonita Segue na paz É literatura de cordel Seu burro você vai perder Cê fala Muita merda por isso Aqui seu rap é efêmero Cê fala que é Jovem Dex Aqui é meu laboratório Não sou jovem Mas eu sou Dex, sou um gênio Será que você me deu? Por isso Eu faço minha rimana no laboratório Com certeza Nesse circuito Você deu curto, se cuida E perdeu É seu velório Cê é outro tipo de Dexter E você é o MC que aparece Só na TechPix Sabe qual Dexter que cê é? O assassino em série Dentro da Netflix Aê, maluco Só acende a mente dele e já funciona Cê não entendeu que agora eu vou te estender A base da filosofia é como se questiona Então na batalha sempre está os 13 porquês Ah, cê fala muita merda Por isso você é ignorante Na cena que eu vivo É cena real Não é Netflix O PM não sou coadjuvante Seu burro Você fala muita merda Com certeza você leva um pau Quem dera se eu só fosse coadjuvante Sendo que eu saio na capa do jornal Demorão, mano, não é coadjuvante Não sou iniciante Aqui nessa sessão Só que se no caso é ator Cê sabe que é no cérebro Que o apolo faz a malhação Maluco Cê não vai entender Por isso no cristal Ele sabe que cê curte a brisa Só que se o assunto é ator Eu sou protagonista Hoje eu te mato Pronto, agoniza Ele fala de televisão Mas aqui ele não tem ideais Sua sorte Que eu só queria de quebrada Eu não vi a novela Porque em casa Deve só pegar dois canais Seu burro Cê vai perder Por isso eu tenho que você corre CH Vai mostrar que não é band Não é da cena Mas bate recorde Hoje eu vou vir lá em cima Desse palco E agora, mano Eu sempre mantenho a postura Que adianta Só tem dois canais Cê esqueçam que o canal Nós que é o canal cultura Tim Isso que importa Tá ligado, mano Que agora eu já vivo no estresse Por isso meu mano É do canal cultura Hoje eu vou mandar o cabalho Do lá pra Guila Sésamo Ele fala de cultura Mas agora foi de coqueria O que adianta É ver a cultura Como tela espectador Na rua eu não vejo A cultura confidencial Se eu burro Cê pode ver Suave Por isso o cristal é aleatório Cê viu passando na telinha Eu vi a cultura Passando diante Dos meus olhos Boas pra batalha É isso aí Um salve aí Pra todo mundo Que assistiu Castelo Bate Rátibum E sabe que o Marcelo Taça É do É o chefe Antes de se esquecer Vem que vem Quem terminou Foi o CH A minha direita Que achou o CH Ele foi o campeão Na batalha Faz barulho Diferentemente Que achou A Paula Ele levou a batalha Faz barulho Tá empatado Levanta a mão aí Apolo 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 Baixa Levanta a mão CH Jurado Dois, três Apolo 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 na próxima fase Jovem preto Rio O meu bolso Tá cheio E eu nem trafico Jovem preto Rio Não era pra eu tá vivo Deram veredinho Jovem preto Rio Não era pra eu tá vivo Deram veredinho